Oi, até 2030 é só pedrada, depois de 2030 é só tijolo e bloco Fala que fala G Beats, fala que fala ti, não vou nem dar tchau Fala de Gu, fala Eu moro no carrão, ela lá no Pantanal Oi, eu moro no carrão, ela lá no Pantanal Mó pião, bela vim sentar no palco Mó pião, bela vim sentar no palco Mó pião, bela vim sentar no palco Tá bobo, que eu moro lá em Mauá, ela mora no Pantanal Mó pião, bela vim sentar no palco É mó pião, bela vim sentar no palco E eu moro em Mauá, ela mora no Pantanal É mó pião, bela vim sentar no palco É mó pião, bela vim sentar no palco G Beats, DJ G, Murilo Azevedo, Digo, porra mano Não, tá pesado demais, tá bom, para por aqui, para por aqui Aê, vou passar só minha parte certa, hein Olha aqui, isso aqui é Digo, Murilo Azevedo, DJ G Fala que fala, G Beats, porra Olha só, hein, eu moro aqui no carrão Ela lá no Pantanal Aqui eu moro lá em Mauá, ela mora no Pantanal Guapião, pra ela vir sentar no pau, vai Guapião, pra ela vir sentar no pau Guapião, pra ela sentar no pau Guapião, pra ela vir sentar no pau DJ G, de novo, porra Hoje é Beats, solta o beat Eu moro no carrão, ela lá no Pantanal Eu moro no carrão, ela lá no Pantanal Mó pião, bela vim sentar no pau Mó pião, bela vim sentar no pau Mó pião, bela vim sentar no pau Tá bobo que eu moro lá em Mauá Ela mora no Pantanal Mó pião, bela vim sentar no pau É mó pião, bela vim sentar no pau E eu moro em Mauá, ela mora no Pantanal Mó pião, bela vim sentar no pau Mó pião, bela vim sentar no pau G-Beats, DJ G, Murilo Azevedo, Digo Porra, mano, não, tá pesado demais Tá bom, para por aqui, para por aqui Aê, vou passar só minha parte certa, hein Olha aqui, isso aqui é Digo, Murilo Azevedo, DJ G Fala que fala, G-Beats, porra Olha só, hein Eu moro aqui no carrão Ela lá no Pantanal É que eu moro lá em Mauá Ela mora no Pantanal Mó pião, bela vim sentar no pau Vai! Mó pião, bela vim sentar no pau Mó pião, bela vim sentar no pau Mó pião, bela vim sentar no pau DJ G, de novo, porra Hoje é Beats, solta o beat Aê, oi, 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 oi A CIDADE NO BRASIL